Fala galera do meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado aí quem tá se inscrevendo no canal, quem é novo aí já se inscreve. Deixa o like, agradeço demais quem ativa o sininho, beleza? Tem gente que se inscreve e não ativa o sininho. Rapaziada, hoje eu vou jogar um contra o squad com a pior arma do jogo, beleza? Que é essa G18, beleza? Essa M500 eu acho ela boa, mano. Essa M500 é boa, mas essa G18 é um lixo, mano. Vou jogar com a G18 até o final, mano. Não posso pegar uma arma boa, beleza? Aqui, o cara aqui, ó. Deitei, rapaz. O pai joga demais. O pai joga demais. Até a G18. Rapaziada, tô com no... Eita, porra. Toma, meu capão, moço. Respeito, nobru. Nobru, capa, duro. Então, rapaz, eu não posso pegar outra arma, beleza? Só vou pegar o capacete. Colete, um gel aqui. Granada. Não posso pegar outra arma, mano. Só vou usar a G18. Rapaz, a M500 é melhor que a G18, tá? Na minha opinião, beleza? Vou jogar o contra o squad só com a... com a G18 mesmo, minha troca. Irã. Os... Os caras devem estar... Os caras devem estar me chamando de burro, mano. Mano, tem a Desert. Por que você vai ficar G18, meu filho? Por que? Eu tô num desafio, né, filho? Já pensou se eu sou o melhor da partida, cara? Correu. Ai, filha, rapaz. Ah, mano. Eu quase tomei um... Tomei um tiro de deserto e não morri, cara. Não. Não, mano. Eu deixei o carro e tá fumando. É, rapaziada. Até agora eu tô me dando bem. Deixa eu... Comprar esse novo VG. Novo futuro. Olha esse filho, olha esse filho. Caramba, meu filho. Ó, pode... O VG18, hein, minha troca. Que é no bruxo, meu. Desafio é desafio, né, minha troca. Rapaziada, olha a descrição aí, mano. Tô com dois... Tô com mais dois canal fora esse, beleza? Desculpa, rapaziada. Que eu... Tô meio mal assim. Eita... Já deitei um... Ah, deitei um, minha troca. Ai, ai, ai. Que loucura, mano. Só de G18 o pai arregaçando, hein, minha troca. Tá instando esse desafio. Então, rapaziada. Como eu tava falando pra vocês, mano. Eu tô com mais dois canal, beleza? Fora esse do Luan Kaique Vlogs, beleza? Mas Luan, que conteúdo que cê posta nesses outros dois, mano? O meu segundo canal é o meu canal de Free Fire, beleza? Só vai ter o desafio e partida de Free Fire, beleza? Só vai ter partida de Free Fire e desafio, beleza? Mano, tem um cara em cima da casa dele. Ai, filho de rapariga. Ah, não, filha da mãe. Ah, não, mano. Vou dar o like pra ela. Ela tentou me ajudar. Eu vou dar o like pra ela. Tentou me ajudar. É humilde. Finalmente, né, rapaziada. Tomei um capão, né? Eu não tinha tomado um capa faz dia. Ganhando, minha tropa. Eu vou chamar essa linha. Eu vou adicionar aqui, né, minha pivete. Rapaziada, deixa o like aí, beleza? Like ajuda a nós demais, beleza? Sem like, rapaziada, não dá pra trazer conteúdo, beleza? E se vocês também não se inscrever, não dá pra trazer conteúdo, beleza, minha tropa? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal também se não é inscrito. Ativa o sininho, compartilha, rumo a 900 se é inscrito. Esse mês ainda não é impossível, beleza? Então, ajuda o canal. Vocês compartilhando aí, rapaz. Vocês vai estar ajudando. Olha a descrição. Se inscreve também nos meus dois canais. No meu de Free Fire. E no meu de arma de papelão do Free Fire, beleza? Acessórios de papelão do Free Fire, beleza? Tamo junto, minha tropa. Falou. Fui. Ah, rapaziada. Segunda de mim tem vídeo aqui no canal também. Fica ligado aí, minha tropa. Fica ligado aí, minha tropa.